E eu estou aqui na Casa do Museu, em Arroio do Meio, para conversar com a Carla Schroeder. Ela é coordenadora de cultura, é professora de história. Fala um pouquinho para a gente, Carla, para o programa Cidade do Sul, um pouco da história aqui da Casa do Museu. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem. Então, a Casa do Museu é um prédio tombado pelo patrimônio histórico municipal, um prédio centenário, construído em 1918, que tem uma história muito próxima da nossa cidade, porque acompanhou o crescimento do município. Quando ela foi construída, Arroio do Meio ainda era distrito de Lajeado, então ela viu a emancipação, ela viu o desenvolvimento. E hoje, simbolicamente, ela é a nossa Casa do Museu, abriga o Museu Público Municipal de Arroio do Meio. A Casa do Museu tem uma proposta de museu diferenciada, porque conta com exposições temporárias, sempre contextualizadas a partir de uma pesquisa histórica do grupo que trabalha junto nesta casa, que realiza, sempre abordando questões municipais, regionais, e contextualizando com a história do Brasil e do mundo. Neste momento, nós temos duas exposições. A exposição Arroio do Meio, 85 anos de história, que conta os 85 anos de emancipação, então, de 1934 a 2019, e que traz documentação, especialmente dos anos 30, objetos históricos, inclusive um bem curioso, que é a tesoura que cortou a fita, que inaugurou a Ponte de Ferro, na época quando o governador Cordeiro de Farias esteve aqui para essa inauguração, além da outra exposição que fala da paisagem cultural Tupi-Guarani, na qual nós temos objetos arqueológicos, cerâmica, pedra polida, pedra lascada, dos índios que foram os primeiros habitantes da nossa região. Partindo aqui do nosso centro histórico, como a gente chama, onde nós encontramos a Praça Flores da Cunha, a Igreja Matriz, a Prefeitura Municipal, a Casa Canônica, que também é um prédio da mesma época da Casa do Museu, também temos a Orla do Rio Tacuari, e o próprio Rio Forqueta, que é ponto turístico em muitos momentos, e os roteiros turísticos, Caminhos da Forqueta, e também Entre Vales e Arroios, no qual os empreendedores nos brindam com uma série de atividades, de vivências diferenciadas, que mostram um pouco da nossa vida em comunidade, experiências junto às naturezas, experiências gastronômicas, com cerâmica, enfim, uma diversidade bem interessante para quem gosta de conhecer. Meus amigos, nós estamos na Casa do Museu, e aqui nesse complexo, nós temos uma oficina de cerâmica. Olha só com quem eu vou conversar agora, com a ceramista, a Cláudia Junca. Cláudia, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que é realizado aqui na Casa do Museu. Como é que é a oficina aqui? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, olá, Jorge. Tudo bem? Nós recebemos grupos da comunidade, do CRAS, e também da saúde mental do Hospital São José, que é aqui próximo, para praticarem cerâmica, mexer na argila, com fundo terapêutico. E esse trabalho, então, o resultado dele, alguns objetos o pessoal leva para casa, e outros tantos a gente decora a cidade. Temos uma árvore na praça que é decorada com casinhas de passarinho que os alunos aqui fizeram. Tem uns tótens lá na praça, que também é feito pelos alunos, foi feito pelos alunos aqui como uma homenagem aos oleiros da cidade. Então, é isso aí. A gente está sempre aí usando a argila como um objeto decorativo, mas também como uma forma de terapia. Feliz por estar aqui em Arroio do Meio? Muito, muito. Sou muito feliz aqui. Cláudia Junca, ceramista, atuando aqui e trabalhando na oficina de cerâmica na Casa do Museu, em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul.